Mas o que tem a ver com as nossas redes convolucionais? Aí que fica legal. Para poder alterar a imagem, como a gente já viu, mas também para poder identificar características das imagens. Então, a gente tem, por exemplo, que esse cara aqui, ele está achando a detecção, fazendo o... Está vendo que tem um contorno aqui bonitinho? Conseguiu o contorno bem direitinho da flor? Então, vocês percebam que eu tenho um kernel aqui especial que ele consegue transformar essa imagem nessa imagem. Isso é muito importante, porque a máquina não sabe ver, pessoal. A gente bate o olho, o nosso cérebro é uma rede convolucional sinistríssima. Eu já bato o olho aqui, eu já consigo identificar essas bordas. Mas isso aqui, para o computador, é um monte de pixel. Não tem como ele saber que isso aqui tem uma borda de uma flor aqui dentro. Então, você utiliza o quê? Você utiliza esses kernels para poder começar a identificar as características da imagem. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a característica. Então, está vendo que eu tenho uma curvinha aqui. Então, vocês já começam a entender como é que isso funciona para uma rede convolucional? Imagina que eu falo assim, uma flor é normalmente quem tem várias curvinhas dessa aqui. Ah, mas o gato também tem? Ah, mas o gato tem, mas não tantas ou não em tantas posições. E aí, isso que a rede neural vai ficar lá moendo e achando os melhores coeficientes para poder fazer a melhor classificação no final. Então, é muito importante a gente entender que os kernels servem para poder justamente identificar esse tipo de característica. Nesse caso aqui, é um tipo de contorno. E quanto mais na frente a gente vai utilizando as convoluções, mais características vão sendo combinadas para que as possibilidades de você classificar uma imagem sejam as melhores possíveis. Por isso que as redes neurais convolucionais funcionam tão bem para classificação de imagens. Então, aqui a gente tem também a nossa fonte, onde a gente tirou essa imagenzinha, que a gente tem aqui um kernel que identifica quais são o que a gente chama de edge detection, que são a detecção de bordas. Então, aqui fica bem claro, olha como ficou legal, tem a florzinha aqui, olha como ficou massa, uma florzinha bem direitinha aqui, só com as bordinhas. Isso com um kernel só, imagina vários kernels, 30 kernels de uma vez, cada um descrevendo ou identificando características importantes.